Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um corte, a mais um vídeo aqui. Vamos reagir a mais um corte do Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações. Mais um militar preso nesse domingo. E onde isso vai parar, gente? Aonde será que isso vai parar? O povo também foi dado pelos próprios militares, fizeram o povo entrar nos ônibus porque eles não confiavam na polícia. Quem foi lá para fazê-los entrar dentro dos ônibus? Os militares. E onde essas pessoas estão agora? Pois é, e agora a gente está vendo um bando de militares sendo presos. O dia da caça, eles acharam que não ia chegar neles também. Chegou, vai chegar em mais gente, vai chegar o momento que vai chegar até quem apoiava, até quem apoiou. Quando ele discordar de alguma coisa que estiver sendo feita, ele também vai ser pego. A Polícia Federal prendeu nesse domingo o Coronel Bernardo Romão, investigado por participação na suposta tentativa de golpe de Estado. O militar, alvo de um mandado de prisão preventiva desde a última quinta-feira, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, estava nos Estados Unidos. Ele foi detido assim que desembarcou em Brasília na madrugada de ontem. Romão já passou por audiência de custódia e vai seguir detido até uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Silvio Navarro, muito boa noite. Abrimos o programa com você. Nessa noite, o Coronel Bernardo Romão foi alvo da operação da Polícia Federal. Essa operação que foi deflagrada na última quinta-feira, também chamada de Tempos Veritatis. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, 4 ordens de prisão. Segundo o relatório da Polícia Federal, o Coronel Romão teria incitado manifestações nos quartéis. Então, ele está detido em Brasília. Já passou por audiência de custódia, Silvio. E antes de te ouvir, eu quero só pedir para a produção, porque nessa semana você publicou um texto na Revista Oeste com o título Perseguição Implacável. Comentamos aqui na última sexta-feira, onde você descreve aí os últimos acontecimentos dessa sanha persecutória do STF. Vale lembrar, quem nos acompanha aqui em Oeste Sem Filtro, que esse texto, esse artigo de Silvio Navarro, está disponível na Revista Oeste, inclusive para quem não é assinante. A Revista Oeste resolveu liberar esse texto, que é exclusivo para assinantes, para que outras pessoas também que acompanham o site da Revista Oeste, que acompanham aqui Oeste Sem Filtro, possam conhecer o conteúdo da nossa revista digital. Boa noite, Silvio. Enquanto a gente tenta, então, restabelecer contato, o áudio do Silvio, Adalberto Piotto. Muito boa noite. Vamos comentar, então, que nesse final de semana, ontem, o coronel Bernardo Romão foi preso, foi detido em Brasília, em razão dessa operação da Polícia Federal, que foi deflagrada aí na última quinta-feira, por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Paula, boa noite a você, boa noite a Ana, ao Silvio e também ao Carlos, a todos vocês que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a essa edição de segunda-feira de Carnaval, aqui de Oeste Sem Filtro. Esse é o golpe que não foi planejado, nem dado. Até porque nós temos uma história que é quase uma... Há uma necessidade, houve a necessidade de uma série de pesca probatória para se encontrar elementos até poeris, muito ruins para se justificar qualquer coisa. O que nós vimos dos militares, desde quando eles deixaram o poder lá, nos anos 80, e tivemos sua eleição que elegeu Tancredo Neves, depois a José Sarney, dada a morte de Tancredo Neves, eleição indireta e depois a Constituição de 88 e depois a eleição, pela primeira vez, votando novamente para a Presidente da República em 89, com a eleição de Fernando Collor, é que os militares nunca saíram dos quartéis. E os que saíram para fazer política tiveram que passar pelo escrutínio do voto, como a gente viu, se elegeram. Mas aí é da democracia. A escolha é soberana e a do eleitor é do povo. Os militares do alto comando só falam em respeitar a democracia, não tiveram um ato sequer. Aquelas pessoas em frente aos quartéis seria alguma razão de golpe? Não. Elas só ficaram lá. A única coisa aí sim que macula a história das Forças Armadas foi aquela Operação Perfídia. Aquilo sim macula, mas ainda assim contra pessoas, não contra o Estado. Contra aqueles manifestantes, não contra as instituições de Estado. Ou seja, a gente está se falando, e isso é insistente por parte dessa lógica que o Supremo Tribunal Federal faz investigar, ou mesmo pelo discurso fácil de quem não entende absolutamente nada das Forças Armadas, nem tampouco a história recente, é um monte de jornalista parece que escrevendo as redações que fizeram sobre o AI-5 nos anos 80 ou nos anos 90. E não vem a realidade, a realidade é que não houve absolutamente nada. Este militar agora acusado de envolvimento, aliás, objeto de um mandado de busca e apreensão, ele estava nos Estados Unidos, voltou agora, se apresentou à justiça. A pergunta é, ele terá julgamento justo? Ele terá pelo menos um julgamento célere, uma análise célere da acusação? O advogado dele vai ter acesso verdadeiramente aos autos, porque isso chama-se devido processo legal. Isso chama-se Estado Democrático de Direito. Nós temos vários presos lá do dia 8, não só civis, como também integrantes, por exemplo, da Polícia Militar do Distrito Federal, que não tiveram sequer análise de casos, por exemplo, em que a procuradoria se manifestava contrária à prisão, ou se manifestava favorável à soltura, ou porque tinha problemas médicos com também parecer da Procuradoria-Geral da República, ou seja, da PGR pela soltura, e nada disso aconteceu. Tivemos uma morte recentemente do Clériston da Cunha, o Clézão, para usar o apelido que ele tinha. Então, quer dizer, nós estamos falando do que exatamente? Cria-se uma ilusão de que houve um golpe, porque não há nenhuma evidência disso. São documentos apócrifos completamente. Não houve mobilização das Forças Armadas, quer dizer, o que na lei justifica a prisão? Mas, enfim, mesmo assim se apresentou à justiça. Não foi assim em outros casos, por exemplo, de corrupção no país, em que muita gente se evadia, ou seja, fugia do país, saía do país. Esses todos voltaram e se apresentaram, como propriamente o Anderson Torres, que era secretário de Segurança do Distrito Federal, ex-ministro de Bolsonaro, que também voltou dos Estados Unidos das férias, não estava nem aqui no dia 8, mesmo assim foi preso e ficou por muito tempo. Silvio Navarro, muito boa noite. Agora sim, acho que já estabelecemos o áudio, Silvio. Eu só vou pedir para a produção para exibir o seu artigo desta semana, que está disponível no site da Revista Oeste, edição 203, está aí, perseguição implacável. O ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal promovem uma caçada sem precedentes, desde a redemocratização, ex-presidente Jair Bolsonaro, líder da oposição e principal cabo eleitoral da direita no país. Silvio, você descreve aí os últimos acontecimentos no Brasil e essa sanha, essa perseguição aí do STF à direita brasileira. E vale ressaltar mais uma vez a quem nos acompanha, que esse artigo, além dos artigos de J.R. Guzzi e Augusto Nunes, estão liberados para não assinantes. Então, você que acompanha o Oeste Sem Filtro, ainda não é assinante da Revista Oeste, é só correr lá no nosso site que você pode acompanhar esses artigos que estão liberados para quem ainda não assina a Revista Oeste. É uma forma de você degustar e conhecer um pouco mais do nosso conteúdo. Agora sim, Silvio, muito boa noite. Agora sim, Paula. Boa noite para você, para Ana, Pioto, Carlo Cauti e quem nos acompanha nessa segunda-feira de feriado. Olha só, Paula, eu vou pegar aqui um fio de onde o Pioto deixou. Eu acho que ele fez uma explanação muito completa sobre o que está acontecendo no Brasil e especificamente o que passou a acontecer, o que nós passamos a assistir da virada do ano para cá. E o nome disso é Perseguição Implacável. Mas ele diz, este coronel militar, ele desembarcou no Brasil e se apresentou. É a mesma coisa que fez, por exemplo, Anderson Torres. É a mesma coisa que quem não deve, quem não praticou crime algum faria. Se apresentar, passar por uma audiência de custódia. Foi um auxiliar do ministro Alexandre de Moraes quem o ouviu. para tentar entender do que se trata. Para tentar entender por que está sendo preso. E nós estamos falando de um grupo de militares, militares, de alta patente, que passou a ser alvo do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal até outro dia, controlada por Flávio Dino. Pois bem, nós estamos falando de generais. Generais quatro estrelas. Estamos falando de general Heleno, Augusto Heleno, Walter Braga Neto, Estevam Teófilo. Estamos falando de um major, um coronel, esse no caso, entre outros militares. Eles teriam tramado um golpe de Estado ou uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Onde estão as provas? É um pedaço de papel com garranchos, alguém que imprimiu. Isso é a prova de um golpe de Estado num país com dimensões continentais como o Brasil. Aliás, este coronel é citado naquela peça de 135 páginas assinada por Alexandre de Moraes como alguém que iria arregimentar, iria reunir os kits pretos. Uma espécie de tropa de elite militar que seria responsável por prender o ministro Alexandre de Moraes. E digo mais, naquela mesma peça de Alexandre de Moraes, que tem nuances roliudianas, em dado momento ele diz que também Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco seriam presos numa tentativa de insurreição bolsonarista. Mas aí o presidente Jair Bolsonaro teria dito não. Vamos parar por aqui. Vamos prender só Alexandre de Moraes. Ele é o Algos. Os demais não precisam ser presos. E a reunião, aliás, que sustenta essa tentativa de insurreição absolutamente fictícia que estão tentando colocar goela abaixo do brasileiro. E tem pesquisa mostrando isso. Nós vamos tratar aqui ao longo do programa. Metade da população acha que nós estamos diante de uma ditadura do judiciário. E somando aqueles que colocam a condicional, o talvez o número sobe ainda mais. Ou seja, o brasileiro tem a percepção de que está sendo imposto para ele uma ideia de um golpe que não aconteceu e que teria sido tramado sem provas. As provas são fruto de Fishing Expedition. Começou assim. A pesca probatória, aliás, a primeira minuta, minuta, vejam vocês, um golpe com minuta, surgiu numa busca e apreensão na casa de Anderson Torres. Então, eu acho que chegou a hora de a gente começar a raciocinar um pouquinho para entender o que está acontecendo no Brasil. E aí finalizo por aqui essa rodada. Paula, nós temos hoje o presidente do maior partido do Congresso Nacional, Valdemar Costa Neto, preso por conta de uma pipeta de ouro. Por conta de uma arma que não estaria registrada no nome dele, mas isso era alvo do mandado de busca e apreensão? É claro que não. Isso é Fishing Expedition. Encontraram lá. Nós temos uma caçada sem precedentes desde a redemocratização do Brasil contra um grupo político e contra o maior cabo eleitoral da direita, que se chama Jair Bolsonaro. Capaz de eleger prefeitos, capaz de eleger vereadores em várias cidades, em várias praças. E isso é determinante para a eleição seguinte de 2026, porque isso chama construção de base política no Brasil, uma base política mais conservadora, mais liberal, mais à direita. Então, o que nós estamos vendo a partir de agora é a tentativa de tirar Jair Bolsonaro do jogo político. E quando isso parte do judiciário, aí eu acho que a população está certa. Bom, pessoal, eu me lembro bem de quando o ex-presidente e o ex-ministro Paulo Guedes falavam olha, é seis meses para isso aqui virar nosso país vizinho. Vocês não estão tendo cuidado, vocês não estão se ligando no que vocês estão fazendo, né? Só que o povo movido a ódio, movido a um ódio, imenso, do ex-presidente Bolsonaro, porque foram colocadas na mente dessas pessoas. Eu estava vendo aqui, né? Estava vendo a reportagem com o pessoal da Petelândia, eles falando que o Bolsonaro foi o maior corrupto da história do país, baseado em quê? Falou que ele matou milhares de pessoas. Gente, olha o nível. Falando que ele matou milhares de pessoas, que ele foi o maior corrupto. E ele não fez nada pelo país, que ele só causou destruição e coisa e tal, e coisa e tal, e coisa e tal. Mas eles não lembram que o Bolsonaro entregou o país depois de uma catástrofe mundial, guerra, e mais guerra ainda, entregou o país no azul, com superávit de 50 ou 40 bilhões, uma coisa assim. E o governo atual acabou de encerrar o ano com déficit de mais de 200 bi. Se isso se repete em 4 anos, vai para 800 bi, que é a falência do país. E aí? A Argentina está ali. A gente vai ficar no nível dos caras. Então, pessoas que têm dinheiro real, pessoas que têm real no Brasil, estão dando fuga desse dinheiro para outro país, que é o dólar. Pessoas dando fuga só ajuda a afundar mais, porque essas pessoas estão com medo, né? E o Brasil vai cada vez afundando. Porque se você tem um governo que no seu primeiro ano já deixa um rombo de mais de 200 bi, sem guerra, sem pandemia, sem nada que a gente possa dizer uau, foi por causa disso. Não, não foi por causa de nada. Foi simplesmente porque eles quiseram. Porque eles quiseram fazer esse rombo que na minha cabeça não entra e isso não é proposital. Eu acredito que esse tipo de coisa é muito proposital. E aí? O que vocês acham? Já comenta aí. Não saia sem deixar o seu like. Sua opinião.